Estilo TV convida você agora a presenciar momentos inesquecíveis do lançamento inédito da agenda social e empresarial Eduardo Coni. Aqui na Associação Leopoldina Juvenil, patrocínio da Editora Brasileira de Guias Especiais. Agora eu converso com José Albiracir Silva, que ele é diretor da Editora Brasileira de Guias Especiais, que foi o mentor de toda essa agenda social. Boa noite, tudo bem? Boa noite, olá querida, você vai bem Mariana? Em primeiro lugar quero lhe agradecer a gentileza de participar desse site tão acessado aqui no Rio Grande do Sul. E uma honra ter aqui no lançamento dessa primeira edição da agenda empresarial e social do nosso querido jornalista Eduardo Conil. A respeito da primeira edição na capital dos gaúchos, grandes empresários aqui no Sul prestigiando o evento hoje. Hoje nós editamos isso em diversas capitais. Editamos em Natal, editamos em João Pessoa, Recife, Maceió, Sergipe, editamos em Salvador, editamos em Campinas, editamos aqui muito próximo de Florianópolis, editamos em Curitiba. Essa é uma ideia interessante, porque as cidades de um modo geral, elas necessitam, elas necessitam ter um mailing. E este é um mailing, que é um mailing inicial, que Conil já colocou 1.653 pessoas, com nome, endereço, aniversário, e-mail, em síntese. Todos os dados daquelas pessoas formadoras de opinião da cidade de Porto Alegre. E eu tenho uma convicção, que além de tudo isso, a convicção que a próxima edição será uma edição muito mais completa, onde ele pretende atingir o patamar de 3.500 personalidades da cidade de Porto Alegre. Aí nós fechamos um mailing, que serve para casamentos, aniversários, é a bíblia das secretárias, não é? É uma coisa realmente extremamente interessante. Fico muito feliz, Mariana, em estar aqui fazendo esse lançamento. O Conil é uma pessoa extremamente criteriosa. Antes de lançar, ele esteve em diversos outros lançamentos, observando, analisando e conversando com jornalistas, os principais jornalistas desse país, aonde nós estamos fazendo os livros, ou de sociedade, o livro que nós chamamos de Agenda Empresarial e Social. Em síntese, são os formatores de opinião da cidade. José Alperacim, há quanto tempo existe essa Agenda Social no Brasil? Há quanto tempo? Olha, nós já estamos há 28 anos lançando esse tipo de produto. Em Porto Alegre, nós editamos o catálogo de engenharia e agronomia do Estado, que é o catálogo do CREA. Editamos o cadastro industrial da Federação das Indústrias do Estado. E, finalmente, concluímos com esse belo livro de Conil. Agora eu converso com o Beto Mejas, esse vereador tão conhecido na nossa Porto Alegre. Tudo bem, Beto? Tudo bem, e tu? Bom te rever sempre. Com certeza. Está brilhantando o evento aqui no Leopoldino Juvenil. E esse conceito novo, Beto? O que tu achas de dar agenda social e empresarial com grandes celebridades gaúchas, que tu estás incluído também? Bem, primeiro, Porto Alegre, por incrível que pareça, não tinha isso ainda. Até porque é uma cidade muito social, nós temos uma vida social muito forte, que, inclusive, é reconhecida no Brasil todo. Isso é uma característica porto-alegrense. Então, nós estávamos precisando de uma agenda desse estilo, social e empresarial. E ninguém melhor que o Conil, que é um precursor, uma pessoa que entende mais do que ninguém desse assunto, para promover e para confraternizar o lançamento dessa agenda. Então, sempre trabalhando efetivamente no Legislativo, com grandes projetos, sempre tem um tempinho para prestigiar também os eventos de Porto Alegre. E como é bom, né, Beto? Sem dúvida. É uma satisfação muito grande nós participarmos de eventos como esses, além de ser também uma obrigação, né? Pela importância que isso vai desencadear, em termos de uma maior aproximação, de uma maior comunicação entre pessoas físicas e jurídicas aqui de Porto Alegre e até mesmo de todo o Estado do Rio Grande do Sul. Conhecimento da capital dos gaúchos também, né? Como polo nacional, esse livro tem várias capitais brasileiras. E alguns projetos futuros agora, Beto? Ah, sempre, né? A gente sempre tem que manter o que é bom, né? Porto Alegre tem muitas coisas boas, mas muitas coisas precisam ser aprimoradas, avançadas, mudadas, inclusive. E nós temos que sempre estar atuantes. E a sociedade tem que participar desse processo, né? A classe política sozinha não faz absolutamente nada. Aliás, muitas vezes ela é provocada pela própria sociedade. E nós temos uma classe média muito intelectualizada, muito socializada, como nós falamos, e que por isso precisa participar do processo político também. E a questão da sustentabilidade e meio ambiente também, que tu és perito, né? Aqui em Porto Alegre é muito importante conscientizar também. Sem dúvida. Não há como nós, no século XXI, querer ter uma cidade metropolitana como Porto Alegre, com 1 milhão e 500 mil habitantes e capital, sem sustentabilidade. O que vem a ser a sustentabilidade? Transportes alternativos, Bem-estar animal, cuidar da nossa flora, da nossa fauna, eficiência energética, construções sustentáveis, que captem água da chuva, que tem áreas verdes, que a sociedade possa participar. Quando eu falo em transporte alternativo, é também ter ciclovias, transporte fluvial. Isso é uma cidade sustentável. Nós temos que ler mais, acompanhar mais esses assuntos e implantá-los aqui na cidade de Porto Alegre. Olha o que eu encontrei nesta noite da agenda social do Eduardo Conil. Nada mais, nada menos que Pathy Leivas, produtora de eventos grandiosa aqui de Porto Alegre. Tudo bem, Pathy? Tudo ótimo, Mari. Prazer, tá te dando esse oi aqui. Com certeza. Eu quero saber de ti, que conhece muito bem o mercado gaúcho, trabalha com muitos empresários, a importância dessa agenda social como um grande mailing também, né, corporativo. O cerimonialista agora mesmo falou que já em Maceió, há 23 anos, essa agenda acontece. E eu acho bacana que comece em Porto Alegre, porque na verdade não é uma cultura daqui. Os colunistas sociais, normalmente, para as pessoas, no geral, são um pouco inatingíveis. E essa agenda acaba facilitando para que o público em geral conheça um pouquinho mais do Conil, que é uma pessoa tão querida e tão bacana e, principalmente, de quem o cerca, dos fornecedores, das empresas, de quem realmente aparece nessas colunas sociais. Então, achei uma grande iniciativa. E a agenda está muito bonita também. A gente vai poder usar, além de tudo... Muito útil. Muito. Vai poder usar todo dia e ficar ali em contato com todo mundo que faz acontecer em Porto Alegre. Vale lembrar, tem o telefone de contato, tem o endereço, tem o mail, tem grandes restaurantes também. A agenda social é uma utilidade. Agora, renome em Porto Alegre vai ser tradicional todos os anos. É, a gente tem revistas periódicas que saem com a agenda dos endereços locais. Então, a agenda aqui é aquela facilidade. Está olhando, olha, hoje, sexta-feira, quero sair, não sei, dá uma olhadinha ali na agenda, já vai achar. Então, o Dedé está de parabéns. A editora também, com certeza. E a gente é que acaba lucrando com essa agenda aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.